A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. O nome dele, de alguma coisa que eu fiz já nessa conta. O que eu fiz nessa conta, o Adri Jr.? Já deve ser quatro abismos express dele. Espera, deixa eu ver aqui. Eu vi aqui que eu fiz um abismo de Ayaka e outro abismo de Oimi. Então, foi dois personagens que faz tempo que não aparecem, né? Isso depende muito também dos inimigos que a gente enfrenta no abismo, né? Mas isso conta... Eu vi alguém falando nos comentários quando eu postei que o Cryo estava fraco, falando que, tipo assim, ah, Cryo está fraco porque o abismo não ajuda também. Concordo, concordo também que o abismo não ajuda realmente. Mas, mesmo assim, tipo assim, quando você tem, por exemplo, uma reação que é inútil, que, por exemplo, Cryo com o eletro, né? Cryo com o eletro é inútil, porque dano físico está horrível, né? Não tem nada, não tem quase nada de bom lá. Então, já é uma reação a menos, né? Já perde força lá o elemento. Aí você tem outra reação, que é Cryo com o Hydro. Uma reação boa. Porém, contra a boss ali, inútil. Completamente inútil. Então... E boss sempre tem no abismo. 100% das vezes tem no abismo boss. Então, tipo, já fica ruim, né? Você não poder congelar boss, já fica uma reação meia boca. Porque uma reação que não funciona contra a boss é ruim. Ponto. Então, a única coisa que sobrou o quê? Foi Cryo com o Pyro, né? Porque Cryo dentro também não reage. Então, também não serve. E com o gel também não reage. Então, a única coisa que presta com o Cryo de reação é com a Nemo e com o Pyro. Então, por isso que eu falei, né? Que Cryo, eu acho que é um elemento que tá meio embaixo, tá meio ruim. E, lógico, e também o que a pessoa falou lá dos inimigos, né? Que a gente enfrenta no abismo e não tá ajudando. Também concordo, concordo sim. Isso é verdade também, mas... É uma coisa que define se um elemento é forte ou não. Porque se ele não funciona bem no abismo, pra mim ele é ruim. Independente do que você estiver enfrentando. Porque, por exemplo, a Nemo. 99% de todas as salas que já teve na vida, sempre a Nemo funciona. Entendeu? Por quê? Porque a Nemo é forte pra caralho, né? Porque a Nemo é muito bom. Qual que é o único lugar que a Nemo funcionava? Aquele bicho lá que tinha resistência a Nemo pra caralho, que eu esqueci o nome. Aquela minhoca lá. Fora isso, a Nemo sempre foi bom, sempre vai ser bom. Não é? Dendro, Hydra, esses negócios... 99% dos abismos vai ser bom. Agora a Cryo tem muito abismo que não é bom, mano. Mas a Nemo 7 ajuda também. Mano, você não entende que... Você não pode falar se um elemento é bom ou não só por causa da seação. Você tem que ver as seações, você tem que ver os inimigos, você tem que ver os artefatos que te liberam. Você tem que ver os personagens, principalmente. Então você não pode ficar... Se ateia só, tipo, a reação, reação. Ah, tem reação que é boa. Não importa, você tem que ter toda uma série de coisas, pô. Você tem que ter o personagem que é bom, você tem que ter a seação boa, você tem que ter os parceiros bons, você tem que ter os inimigos que tem fraqueza e você tem que ter o artefato que funciona, pô. O fato de ter o sombra verde bufa o elemento, deixa o elemento mais forte, porra. É o que faz ele ser bom, caralho. Mesma coisa, memórias da floresta, porque todo time de dentro tem que ter memórias da floresta, porque diminui a resistência dentro, pô. O artefato faz a diferença, pô. O sombra verde, ele faz muita diferença nos times de anemo, nos times que tem anemo. Beleza, vamos pra análise aqui agora. Vamos ver aqui a conta do... Ó, se eu xinguei a mãe de alguém, me desculpe. Foi por querer, foi sem querer. Ah, arpa celestial, luz do cortador de grama, veredito, espada celestial, oração perdida, orgulho, luz do oração perdida. Não tem muito artefato. Sete milhões de mora, leu te espeta com pouco. Quase nenhum protótipo. Beleza, vamos ver aqui as constelações. Arlequino, C0, Iaimiko, Jin, C2, Shiori, Nilou, Yau Yau, C5, Návia, Zongli, Kazuhra Suprema, Cia Yaka, Raiden, C1, Naná, Purina, Yelan, C1, Yoimiya, Rutau, Diluc. Ok. Fevroso tá level 90. Tem um Ito aqui também, superdido. Caramba, tem muito Shark e Albedo. Shani Yung. Achei que tinha acabado os 5 estrelas já. E Kik. Não tem Neuville. Agora eu vou ser obrigada a não usar o Neuville. Vamos ver como que tá o abismo. Tá com 2 estrelas em todas aqui. E aí, quem que a gente vai usar? Ó, vamos tentar usar o time sem Eletro em cima. A gente vai de Arlequino, Bennett, Kazungli. Na verdade, não dava pra usar um Eletro que tirar o Zong, porque eu não preciso de Healer em cima, né? E na parte de baixo, eu tava pensando em usar a Nilou. Porque eu vi que tem a Nilou aqui, aí eu queria aproveitar que tem a Nilou pra usar um Shire diferente aqui na parte de baixo, né? Ele falou que acabou de pegar a Nilou. Não sabe se ela tá muito boa. Vamos ver aqui. Tá de espinho de ferro. Level 90. 2 brilho, 2 mil elite. Tá tudo vida, tudo mais 20. Tá de boa. 0,699. Ah, tá de boa, pô. Temos aqui uma Yao Yao. Conversa do sábio do deserto. Ao curar, restaura 16 de energia. Uma vez a cada 10 segundos. Tem a borla preta aqui também. Nossa, tem duas borlas pretas, eu levo 90. Essa arma tá lá 60, né? Vou perder o quê? Aqui é 16% de vida. Em troca, eu ganho o proc da cura. O proc da recarga ali. Aí tá de mil elite. Tá nessa comp aqui, mil elite vai ser inútil, né? Seria bom era instrutor, mas acho que não vai ter, né? Vou tentar pôr uns arco-íris aqui. Na Yao Yao. Porque esse mil elite eu acho que não vai ser útil não, véi. Vou pôr esse canção aí. Não vai dar muito bom também, não. Vixe, nem tem nada upado aqui de vida. Não tem item. Fazer assim, ó. Ixi, só que aí eu perdi o bônus do mil elite. Não era pra eu perder o bônus do mil elite. Ah, acho que tava esse aqui, né? Mil elite canção. Ah, deixa assim mesmo. Ah, na Rida tá level 90. Eu acho que dá pra usar ele aqui com a Chevroze, né? Só pra tentar. Sobrecarga. Aí ficaria Bennett, Chevroze e a Fisch ou a Beidou, né? Tem que ser a Fisch, porque tem boss, né? Contra a boss a Fisch é melhor. É, pode ser a Fisch, pode ser também. Acho que dá também. Na Rida tá parecendo que tá bem ruim os artefatos. E tá mesmo. Tá horroroso os artefatos da Na Rida. Meu Deus, tá mais zero ela, parece. Que porra é essa, véi? Que que é isso, véi? Meu Deus, que tem... Nossa Senhora, que na Rida é essa, véi? Meu Deus, coitada dessa Na Rida, mano. Tá extremamente judiada essa Na Rida aqui. Vou pra aquele outro ali, ó. Vai ser aqui, ó. Nossa, eu pôr três defesas, mano, aquele negócio ali. Sua conta será retida. Ou! Dois danos, tá bom. Três ataques e dois danos. Tá melhor que a up. Meu Deus, 32 barra 80, Na Rida. Nossa, nunca vi uma Na Rida tão ruim, véi. Já devo ter visto, mas só não lembro. Chiquinho. Sacrifício R5. 55 barra 105, 233 GK. O selo C6. 7, 12, 13. Acho que só trocar um colheta por uma de ataque, acho que fica bom. Eu tô ficando meio desconfiado, mano. Já não tô botando muita fé nesse time, não. Faz o cassino, hein? Tô ficando meio desconfiado desse time aqui, hein? Sei não, acho que não vai ir não, hein? Já fez esses artefatos aqui, hein? Ah, tô roubando os itens da Raiden aqui. Pra ver se ajuda no dano aí. Aí, pronto. Tá equilibrado agora. Ok, vamos ver o outro time. O outro era pra ser esse aqui, ó. Será que a gente troca o... Pra fazer com sobrecarga? Vou deixar assim, mano. 86 barra 180. Gladiador. Nossa, essa ampulheta tá... Mais ou menos. Cálice mais ou menos. Coroa horrorosa. Então, né, mano? Tá complicado esse negócio aqui. Aí, véi. Ó. Coroa de taxa aqui. Dando com taxa e recarga aqui. E aí, tá uma upada aqui de ataque e proficiência. Entendi, não. Uma coroa de dano com taxa aqui, parada. É que ele tava esperando eu entrar na conta dele pra flopar o item, né? Entendi agora. Entendi, entendi, entendi. Se eu fazer assim, ó. Vou pegar esse. Aí, tentar pegar... Nossa, essa flor aqui. 33 de dano. Como que ficou agora aqui os status? Deixa eu ver. 66, 233. Aí eu pego aqui uma coroa coringa. Quanto ficou agora? 80, 233. Acho que tá melhor agora. Fada celestial. 262 de recarga. O ritual. 16. 6, 11, 13. Recarga. Ataque? Cálice de ataque pro Bennett... Não é legal não, mano. Melhor vida. Se for pra dar dano, é melhor dano Pyro. Mas, geralmente, pra suporte é vida, né? Ataque ali, não serve pra nada. Sombra verde. Pavones R5. Kazuhra. 738 de proficiência. 193 de recarga. Nessa comp aqui... Acho que compensa por essa... Essa outra aqui. Ah, tem as chifras também, né? Esse time não precisa muito de recarga, na verdade. Acho que eu vou pegar mais proficiência, mano. Só que cai bastante, né? Recarga. Isso eu não acho que vou usar chifras, mano. Só que tem que pôr 90 nessas chifras. Ué? 132 de recarga só? Ah, 164. Pronto. Tem uma bufada agora. Não dá pra upar ainda. Deixa eu ver como que tá aqui. Se dá pra melhorar essa sombra verde aqui. Proficiência recarga. Proficiência... Nenhum. Tá. Zong. Guarda Preta. Fumilha Elite. C0. 399. Beleza. Vida, vida, vida. Ótimo. Não tem pedra arcarca, né? Tá, bora! Let's go! Tô com medo, né? Sei não se vai dar. Ó, os personagens são bons. Só os artefatos estão meio... Nem meme, né? E embaixo eu vou testar pela primeira vez. Se tinha que ser. Let's go! Caramba! Caramba! Ah, eu não devia ter dado esse E. Era agora o E. Quero dano. Quero dano. Demorou um pouco essa aqui. Tá bom, por enquanto. Parece que o range das skills tá... Não tá acertando direito os negócios aqui, véi. Olha lá, nunca acerto em área essa merda. 8,44. Demorou um pouquinho. Vamos usar outro ataque aqui. Vamos lá. Ai, você parou essa merda. Não vai dar. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Ai, que fofo. Não. Deixa eu ver a hora aqui se ele vai tirando de pouquinho em pouquinho. Nossa, bem pouquinho, né? Bem de pouquinho em pouquinho mesmo. Demora pra porra. Meu Deus, eu não quero passar... Eu não quero ficar uma hora aqui. Tem que fazer mais rápido a primeira parte, eu demorei muito. Principalmente essa parte ali, eu... Cada robô foi... Cada robô foi... Eu tive que matar individual, praticamente. Cadê o outro, velho? Hum, fiquei sem ulti agora. Merda. Não vem não, essa merda? 8,48? Meu Deus, não vai dar, não. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. O que você olhou pra lá, velho? Não vai dar, não vai dar. Wait, 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 wait. Let's go. Dale! Não é a primeira vez que eu usei anilou com outro modo, velho. E a primeira... Eu vou pegar proficinhas. Sobrou 13 segundos, dava pra ter feito antes. É que eu acho que não juntou bem os bichos. A gameplay foi meio flop. Acontece. Como eu quero já. Que sujeito sempre um bichos. Só se encerrou e um cair. Rápido, eu não vou pegar. Estou vendo. Eu quero comer com a kakarl da meia. Não vou pegar. Eu vou pegar. Só se encerrou e por que nem se encerrou. Não vou pegar. Ai, merda. Não era pra ter dado. Não era pra ter dado carregada ali. Na V3, está bom. O que é isso? Quase que eu morri, velho. Ai, eu odeio quando esses bichos ficam indo pra trás, ó. Desgraça, velho. Da puta, velho. Ficando pra trás pra quê, velho? Desgraçado. Faz sentido nenhum, mano. Desgraçado. Tchau, tchau. Vamos. 7 e 23. De primeira. Só mais uma. Vamos aumentar o ataque. Primeiro é o Doritos, né? Aqui eu tenho que guardar os Bursts pra quebrar o Spillard rápido. Depois na hora que cair eu tenho que aproveitar também, né? Não tem eletro, mano, aqui. Vou ter eletro aqui pra me ajudar. Não, ela quebrou o Pilar muito rápido. Peraí, ele já quebrou, véi. Nossa, ela quebrou muito rápido. Não sabia que ela quebrava o Pilar tão rápido, não? Nossa, ela destrói demais aqui. Fácil, fácil, fácil. Achei que ia ser mais difícil. Ela é aqui no Supremas, né, mano? Pai é fora, né? Confia no pai. Ela é muito boa, mano. Ah! Graça! Meu Deus, eu odeio o bicho que fica indo pra trás, véi. Puta! Tchau, tchau, tchau. Cara de mexer, caralho. Ai, que saco esses bichos, mano. Ai, errei o E ainda. Puta que pariu, véi. Bicho chato da porra. Morre, porra. Nossa, tá ruim pra caralho. Não sei não se vai dar. Acho que nessa parte de cima carregou. Parte de cima carregou. Meu Deus, não vai dar tempo. Ai. Ai, errei o E de novo. Quase. Quase não deu. Meu Deus. Nossa, tem uns bichos que são tiltantes, véi. Bicho que indo pra trás, né? Bicho que está espalhando é tiltante, tiltante. De primeira! Vamos, bora. Pode olhar a nave rapidão? Vamos olhar a nave rapidão. Level 90, 3.000 de ataque, 70 bar, 165, 116 de recarga. Veredito. Ecos da Floresta Noturna, C0, 8, 10, 9. Legal. Tor tá ótima. Duas taxas e um dano. Ótima não, né? Boa. Tor tá boa. A pena tá ruim. Não tem taxa, né? Só procurou um dano. Tem que melhorar a pena. A Ampulheta tem três danos. Ou é dois danos? É três danos. Ah, tem três danos. Tem taxa, tem recarga. Tá bom, a Ampulheta. Em vez de duas defesas, podia ter procado duas taxas aqui, né? Aí sim ia ficar boa. Mas ela não tá ruim, não. O Cálice Horroroso. Péssimo. Tem taxa, nem dano. E a Coroa está Coringa. A Coroa tá muito boa. A Coroa está muito boa. 25 de dano. Dois de ataque. Tá muito boa. Mas no geral não tá tão ruim. A pena e o Cálice. Tem dois itens muito ruins. A pena e o Cálice. O resto tá bom. Ampulheta boa, Coroa boa, Flor boa. Então no geral tá bom. E você tem um time bom pra ela também, né? Então, tá safe. Você tem aqui, ó. Esse time aqui, Furina, Bennett e Zong. Dá pra usar tranquilamente aqui ela. Eu gosto muito desse time, inclusive. De usar esse time. Só que a minha Furina é C3. É C3? Sei lá. O que influencia um pouco, né? Porque só tem o Bennett de Healer daqui, né? Então, você só ter o Bennett de Healer. Demora um pouquinho mais pra você estacar. Pra estacar aqui o... O ult dela, né? A fanfarra. Nós vamos ver, ó. Ó, 355. Nossa, bateu forte pra caralho. Tá batendo forte, hein? Tá boa, tá boa, tá boa. Tá potente. O problema é quando eu não crito, ó. Ah, todo mundo que joga com a Návia sabe que... A pior coisa pra quem joga de Návia é você ter taxa crítica baixa e não critar, mano. Ué. Porque quando eu não crito, ué, nossa, é muito ruim. O dano fica muito ruim quando eu não crito. Agora deu uma flopada aqui na Game Flay. Tava indo bem até agora. Tava bem até agora. Tô meio ruim agora. Oito e vinte não foi um tempo muito bom, né? É, não foi muito bom, não. O bom seria, tipo, um oito e quarenta, oito e cinquenta, nove. No mínimo, oito e trinta, né? Porque essa... Porque essa sala é foda, né? Essa sala é difícil pra caralho. A minha gameplay não foi muito boa, não. Muito por causa daquilo que eu falei, né? O negócio de destacar a fanfarra só com o Bennett na furina C0 é um pouco mais difícil. E melhorar a taxa da Návia, né? Melhorar aqui a taxa dela pra uns oitenta e cinco, né? Aí fica bem melhor, né, mano? Tem que melhorar essa taxa aqui. Melhorar a pena e o cálice. Aí sim vai... Vai ficar bem melhor. Certo, galera? Kiryu2707. Valeu pelos três meses de sub. Tamo junto é nóis. Galera do YouTube, não se esqueça de deixar o like aí se você gostou desse vídeo. Venham pra twitch.tv.bajapeta acompanhar os abismos do Express. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Até a próxima. Valeu e... Fui! Parou!